Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Catiussi, sou estudante de design da Universidade Unijuí. Essa é a apresentação do diagnóstico ergonômico do posto de trabalho de cortador de tecidos. Esse diagnóstico está relacionado às mudanças que devem ser realizadas no setor de corte de uma malharia com o objetivo de minimizar o desgaste físico e mental de quem executa essas atividades, como também otimizar o tempo de trabalho de uma maneira mais organizada. Nesse diagnóstico encontram-se presentes ergonomia física, organizacional e cognitiva e tem ferramentas utilizadas no livro Ergonomia, Conceitos e Aplicações, de Ana Maria de Moraes e Cláudia Montalvão. As duas ferramentas dessa apresentação permitem o reconhecimento de todo o ambiente da empresa e de como os setores estão interligados entre si. O setor de corte da malharia desempenha a atividade de cortar os tecidos com o auxílio de duas ferramentas, a máquina de corte especial para tecidos e a tesoura. Esses cortes são feitos com o auxílio de moldes feitos de papel pardo e são realizados por uma pessoa com idade acima de 50 anos que já apresenta dores nas costas e dores de cabeça devido ao trabalho constante. Nesse slide, as duas primeiras imagens mostram como está organizado o setor de corte e a terceira imagem apresenta o ambiente como um todo, onde todos os setores estão interligados. A próxima imagem mostra a funcionária exercendo suas atividades no setor de corte e a partir dela foram realizadas as categorizações desses problemas encontrados. A caracterização desses problemas, então, estão relacionados à dificuldade de compreensão dos pedidos a serem moldados, uma vez que esses pedidos são encaminhados para o setor de corte através de um pedaço de papel escrito à caneta, atividade exercida somente em pé, o que ocasiona nas dores nas costas da funcionária, excesso de deslocamento para encontrar os tecidos e excesso de tecidos desorganizados, o que aumenta o tempo de produção dessas peças, presença de ruídos constantes devido à união de todos os setores em apenas um ambiente, a má aeração desse ambiente e sem a presença de luz natural, uma vez que nesse ambiente todas as janelas ficam fechadas, a repetitividade dos movimentos para exercer os cortes com o auxílio da máquina de corte para tecidos e da tesoura, e, por fim, os conflitos que são gerados através dos prazos de entrega por conta desse sistema organizacional atual que é falho na empresa. Com a categorização desses problemas, foi possível desenvolver um diagnóstico ergonômico com a finalidade de minimizar esses problemas existentes atualmente. O diagnóstico proporciona mudanças como novo sistema organizacional para pedidos, agora esses pedidos devem ser realizados a partir de uma ficha técnica com todas as características do mesmo, protetores de ouvidos adquiridos a curto prazo, que farão com que essa funcionária minimize as distrações ocasionadas pelos barulhos vindos dos outros setores, e, a longo prazo, desenvolver uma estrutura arquitetônica que permita a separação desses ambientes por setores. A organização dos tecidos, por sua vez, deve ser realizada em apenas um local com prateleiras horizontais, separando os tecidos por tipos e por cores. Para finalizar o diagnóstico, a aquisição de uma cadeira vertical é desse uma importância para que essa funcionária consiga exercer as suas atividades sem que demande tanto estorço físico. Como conclusão desse diagnóstico, o tempo otimizado para o processo de produção das peças permitiu 5 minutos a mais de descanso a cada 4 horas de trabalho, ou seja, os 10 minutos antes disponibilizados para a funcionária para descanso no período de cada 4 horas, durante a manhã e durante a tarde, são totalizados agora em 15 minutos durante cada período. E também otimizou o tempo de trabalho, permitindo maior produção das peças. Além disso, esse diagnóstico permite às indústrias teixas de pequeno porte a como otimizar o tempo de trabalho e como organizar o setor de corte. Para concluir essa apresentação, agradeço a presença de todos aqui ouvintes. Muito obrigada!